De manhã Vão ir ganhar Oh Morena E no barquinho entrou Oh Morena E parque o tron ao mar Oh Morena Vai te levar Vai te levar De manhã De manhã Vai te levar Oh Morena Vem te levar Oh Morena Vem te levar Oh Morena De manhã E no barquinho Vem te levar Oh Morena Tua mulher Tua mulher Diz-se adeus Oh Morena Os seus filhos Vai te levar Os seus filhos Vem te levar E o barquinho pequenino, o alto mar baloiçava, e o pobre do pescador, nos seus filhinhos pensava, e o pobre do pescador, nos seus filhinhos pensava, e o pobre do pescador, nos seus filhinhos pensava, e o alcançava, e o barquinho pequeno, e o barquinho pequeno, alcançava, e o barquinho pequeno, e o barquinho devia ser classificada, e o quoque do pescador, nos seus filhinhos pensava, Pois assim ganhará a vida E o pão de cada dia Vai-te lavar, morena, vai-te lavar Seja o seu paulio, vai-te lavar, vai-te lavar Vai-te lavar, seja o seu paulio, vai-te lavar A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Vai-te lavar, morena, vai-te lavar Seja o seu paulio, vai-te lavar ao mar Vai-te lavar, morena, vai-te lavar Seja o seu paulio, vai-te lavar ao mar A mulher 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 A mulher